Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com quem eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet, toda bonita, toda charmosa, toda na elegância, claro, se eu cuido dela, ela tem que andar assim, né gente? Aí, aí. Não é mãe? É. Olha aí, tá vendo? Ela tá confirmando. Fazer o quê? Tem muita... Olha ali, já tem uma pergunta ali, do padre Fedorentino. Hã? Não, padre Fedorentino. Ele de novo aqui, padre Fedorentino. Fedorentino. Ele tá perguntando o seguinte, Adriana, essa máscara é pra esconder a sua feiura, é? O padre falou, foi? Foi. O padre Fedorentino perguntou se é pra esconder a minha feiura. Olha. Não, padre, é porque eu estou gripada e eu tenho que ter cuidado com a minha mãe pra ela não pegar essa gripe, porque é uma gripe muito forte. O que tem com isso? Pois é, não é? Não é verdade? Olha ali, seu, o padre seludo, ó. Padre seludo. Adriana, a máscara é pra esconder a boca de tarrafa, é? Ixi, nossa senhora. E a senhora não vai falar nada? Você fala assim, hein? Boca de tarrafa é a puta que lhe pariu. Mas é um padre. Ah, ah. Eu fico com medo deles falarem que eu sou mais educada. E como é? Falar que a senhora não me deu educação. E como ele tem de mandar os recados desses? Pois é. Ó o padre Chubilo, ó. Chubino? Chubilo. Padre Chubilo. Como é que a mãe bota o nome tão filho assim? O padre Chubilo. Essa Adriana é tão feia que tá fazendo vídeo de máscara. Ai, isso é padre? Não é padre. Os padres não tem nada envolvido com isso. Com a feura dos outros, né? Não. Cada um com sua feura, né? Ele é mais feio do que tudo. Pessoal, muitos de vocês podem questionar. Adriana, que você tá de máscara, é seriedade agora. Peguei uma gripe muito forte. Eu acho que vocês já viram, né? Já coloquei no Instagram, na minha página. Então, pra precaução, né? Dá pra prevenir aí. Mas eu tô na medicação cerrada. Só hoje eu já espremi 82 limões num copo e tomei o suco do limão. Não foi, mãe? Sei não. No copo, não. Botei no caldeirão e fui tomando. 82 limões eu exprimi hoje. Pô, mentira desgraçada. Peguei e liguei pra um amigo meu. Ele mandou o cara vir trazer agora 1.200 laranjas. Até 6 horas da tarde eu tenho que chupar essas 1.200 laranjas. Que é pra poder a garganta ficar boa e a gripe ir embora. Porque é vitamina C. Se vocês não sabem, né? É vitamina C. Não é, mãe? Sei não. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. É. Eu tenho aqui no fundo da minha casa um negócio muito bacana, muito bom. E isso eu já tenho faz muito tempo. Eu tenho uma tartaruga. É. O nome dela é Pilita. Pilita o nome dessa tartaruga. É. Ela é grande? Ela é grande. Uma época dessa aí que tava passando, chovendo muito aqui na rota aqui de Itajú, chovendo muito. E os aviões tavam passando por aqui. E tava atolando muito avião. Quem que ia desatolar os aviões? A minha tartaruga. Não era, mãe? Ó a mãe confirmando aí, ó. Ó a dona Buloka, ó. Buloka? É. Adriana, essa veinha tá cheia de preguiça. Manda ela tirar a mão da cara. Vai fazer roseta, sua filha de uma égua. Vagabunda, rapariga. Protestuta do inferno. Não xinga a mulher, não. Se a senhora fica assim igual a Tabarua, com a mão na cara. É da conta dela? Pois é, dona Buloka. Ela fica assim. Buloka? É, dona Buloka. Até o nome dela é desgraçada. Não, é bonito. Buloka. É, bonito o nome dela. Ó o padre mascudo, ó. Padre mascudo. Adriana, essa veinha não tem o que fazer, não? Que só anda sentada no sofá. Aqui, padre, você olha. É por isso que eu não gosto de porra de padre. Não era apaixonada pelos padres? Mas agora eu sou crente. É? Então, gente, vamos continuar lá o negócio da tartaruga, né? A minha tartaruga tá aqui disponível. Vocês que andam de avião por aí. Quando o avião de vocês aí atolar, vocês me ligam, viu? Liga, né, mãe? Que a gente manda a nossa tartaruga aí socorrer vocês. É uma tartaruga enorme que eu tenho aqui no fundo do quintal, viu? Pessoal, como vocês verem, né? Minha mãe, ela tá meio adoentada. Olha aí, ó. Tá até dormindo. Ela não dormiu a noite, não. Como minha mãe, ela tem assim umas coisas de caducar, né? Ela fica caducando. Aí ela rodou. Tava rodando a casa a noite toda. Aí quando é agora cedo, olha aí o que acontece, ó. Não é, mãe? Tô dormindo. Ó, seu filodo, ó. Filodo? É, seu filodo. Adriana, essa veinha tem muita preguiça. O rabo dele, o cu dele. Vixe. Que fio de uma égua. Meu Deus do céu. Tá vendo? Fica dormindo aí, ó. A senhora tá com sono ou tá com treta? Tô com treta. Tá com treta? Tô. Abra o olho lá pra senhora ver o que é que o homem tá falando. Olha lá o que é que o homem falou, ó. Seu olhinho. Seu olhinho tá falando. Ô, velhinha feia desgramada. Mas você é a puta que lhe pariu, seu viado. É o viado. Ai. Ó, dona sapatuta, ó. Sapatinha? Sapatuta. Sapatuta. Xiii, nossa senhora. Ó, dona sapatuta, ó. Adriana, velhaca, cadê o dinheiro que você prometeu pra nós? É agora, hein, o dinheiro que a gente prometeu. A gente não, eu não prometi nada. Eu não tenho. Eu não tenho pra mim. Eu falei com elas que era nós duas que ia mandar. Mas eu não tenho. Meu Deus do céu. Ai, daí? Ó, seu Joludo, ó. Seu Joludo tá falando o seguinte. Essa boca de tarrafa não tem dinheiro nem pra comprar pão e fica prometendo o povo. Boca de tarrafa. É por isso que agora eu vou usar máscara direto. Vocês não estão me chamando de boca de tarrafa, boca de caçapa, boca de sacola. Teve uma seguidora que ela comentou no vídeo da gente. Diz que agora só chama a filha assim. Sai daí, boca de sacola. Pessoal, temos que levar as coisas na esportiva com muita alegria, com muito humor. Chega de muitas coisas ruins nessa vida, nesse mundo. Então, eu mesma gosto de tirar sarro de mim. Quando eu tô numa turma, a gente bota apelido, tira sarro e a vida tem que ser assim. Porque hoje, vocês sabem, é um mimimi danado. Se a gente fala com o cara, ô, negão, vem cá. Ave Maria. O povo tá caindo em cima de mim, que é preconceito, que é discriminação, que é isso, que é aquilo. E a vida não é só isso, não, gente. Antigamente, a gente fazia nossas brincadeiras saudáveis, né? E não tinha nada como é hoje. Hoje, tudo, a pessoa é um mimimi danado. Então, pode chamar a boca de sacola, pode chamar a boca de tarrafa, boca de caçapa. Eu aceito tudo. Fica de boa. Fica tudo tranquilo, viu? E vamos que vamos. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Eu vou deixar a vó Ana aí dormir, que ela tá cheia de som, viu? Beijo grande. Joga um beijo pro pessoal. Um beijo. Um beijo não é uma banana, não. Eles não querem banana, eles querem um beijo. Não vai jogar, não? Tô dormindo. Sério, cordia.